O Brasil é convidado pelas Nações Unidas para assumir a força de paz. Quando o Brasil é convidado pelas Nações Unidas a liderar a força de paz. E você deve lembrar que naquela época o Haiti já vivia uma situação muito complicada socialmente falando. E obviamente todos vocês sabem que já nesse tempo o Haiti já vivia uma situação de instabilidade social. Ele era marcado pela violência, por problemas com gangues, por uma instabilidade política. Havia problemas políticos, havia problemas com pandillas, havia problemas de instabilidade política. Então nesse contexto o Brasil chega como força de paz para apoiar na reorganização daquele país. Então é nesse contexto que chega o Brasil para apoiar com as forças de paz a situação neste país. Porém, anos mais tarde, em 2010, acontece o grande terremoto. E aí então o que acontece, as pessoas começam a uma desestabilização maior do país. Então desestabiliza-se mais ainda o país. E os haitianos então começam a sair do seu país. E os haitianos então buscam outros lugares para viver e saem do seu país. Então em 2010, 2011, começam a chegar pela parte norte do Brasil. Então em 2010, 2011, começam a chegar ao Brasil pela parte norte. E eles chegam, cerca de 45 mil nesse período. Nesse período, começam a chegar como 45 mil haitianos. E eles chegam, alguns têm viagens de até 15 dias para chegar ao Brasil. Alguns levam até 15 dias para chegar ao Brasil. E quando chegam, a situação de saúde é muito instável. Quando chegam, têm muita debilidade em sua saúde. E por isso o Brasil precisa se organizar para recebê-los pela área de saúde. E por isso é necessário que o Brasil se organize para poder atender esses sistemas de saúde. As pessoas que chegam ao Brasil nesse período são homens de 20 a 40 anos. A gente que chega ao Brasil nesse tempo são homens de 20 a 40 anos de idade. E ao entrar no Brasil, eles se identificam como pedreiros, carpinteiros, estudantes, professores. E ao chegar, começam a identificar-se por suas profissões, como abanilhas, maestros, seja qual seja a sua profissão. E também nós temos entre esse grupo universitários e profissionais liberais. E nesse grupo também temos universitários e gente profissional. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência do Exército de Salvação. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência do Exército de Salvação. Não me sinto capaz de falar pelo governo brasileiro. Não posso falar, obviamente, pelo governo do Brasil. Porque represento o Exército de Salvação. Porque eu sou representante do Exército de Salvação. Então falo a partir da experiência que o Exército de Salvação tem. Então, eles falo a partir da experiência do Exército de Salvação. Então, em 2010, nós recebemos no Exército de Salvação uma família de haitianos. Então, quero compartilhar que em 2010, recebemos no Exército de Salvação uma família de haitianos. Primeiro, o marido vai sozinho à Argentina. Primeiro, o esposo vai só à Argentina. Depois, migra para o Brasil. E quando, então, vai ao Brasil, traz a sua esposa, seu filho. E aí, chegando ao Brasil, traz a sua esposa e seu filho. O que é importante perceber é que ele é contador. O que é importante saber é que ele é contabilista. Mas como os haitianos no Brasil, hoje, ele trabalha na construção civil. Mas como a maioria dos haitianos no Brasil, ele trabalha em obras públicas. Ela é enfermeira. Ela é enfermeira. Mas trabalhou como auxiliar de cozinha. Mas trabalha como assistente em uma cozinha. E atualmente trabalha como cuidadora de idosos. E atualmente cuida a gente mais grande. Depois que eles se estabilizaram minimamente. Ao chegar ao Brasil, conseguiram acomodá-se de forma muito precária. E trouxeram a mãe dela. E aí vindo a mamã da senhora. O seu irmão. O irmão da senhora. Um sobrinho. O sobrinho. E mais dois patriotas. E mais dois outros haitianos amigos deles. Hoje vivem todos na mesma casa. Hoje vivem todos em um mesmo lugar. E eu estou contando essa história para que vocês entendam como vivem os haitianos no Brasil. E lhes conto essa história para que entendam como é a situação deles no Brasil. Como vivem. Ainda que eles tenham suas profissões. Aún que tenham seus trabalhos, seus empreios. Aún que sejam profissionalistas. É difícil que eles consigam se organizar financeiramente falando. Porque não há como comprovar os seus estudos. É muito difícil que consigam bons trabalhos em suas áreas de atuação. Porque não há como comprovar seus estudos. E vivem, não tem, como os haitianos, eles entram no Brasil, não na qualidade de refugiados. Também tem que ter em conta que os haitianos não entram no Brasil em condição de refugiados. Então eles não podem ser amparados pela lei de refugiados do Brasil. Assim que não podem receber os benefícios da lei de refugiados no Brasil. Então eles recebem um visto humanitário. Recebem somente uma vista humanitária. E qual é a diferença do visto humanitário para o visto de refugiados? E há uma diferença entre a vista de refugiados e a vista humanitária. O refugiado tem algumas seguranças? Como, por exemplo, ele tem ajuda para pagar por uma casa? Por exemplo, o refugiado recebe ajuda para pagar por sua casa. Ele tem direito pelo governo de aprender a nossa língua. Tem direito pelo governo de aprender a língua do país. Na qualidade de vista humanitária. Em caso de uma vista humanitária. Ele tem um tempo certo para viver no Brasil. Ele tem um período fixo em que pode permanecer no Brasil. Mas ele não tem essas garantias que o refugiado tem. Mas ele não tem as mesmas garantias que o refugiado tem. Hoje, então, isso consiste em um problema social. E assim se criou em nosso país um problema social. Hoje, existem no Brasil que nós temos por conta, e eu não estou dizendo mais uma vez, não represento o governo brasileiro. E assim que cito os registros que temos no Brasil. Eu não represento o governo do Brasil. Mas vou dizer os números oficiais que temos. Sim, que existem 80 mil haitianos vivendo no Brasil. Então, neste momento, se tem que viver 80 mil pessoas de Haiti no Brasil. Eles não têm todas as seguranças sociais. Eles não têm nenhuma segurança social. Perceba que nós estamos falando de um país, de uma democracia jovem, e de uma democracia que tem problemas sociais também com os seus. E vira que estamos falando de Brasil, que é uma democracia todavía jovem, e que tem também seus próprios problemas sociais dentro de seu próprio país. E recebe essas outras pessoas. Então, hoje, os haitianos são amparados, uma grande maioria, por ações de igrejas e organizações não governamentais. Assim que hoje, os haitianos dependem das igrejas, das organizações da sociedade civil. Então, grande parte é coberta pela Igreja Católica. Grande parte deste trabalho é feito pela Igreja Católica. Os haitianos, assim como o casal que eu citei, que o Exército de Salvação apoia, eles vêm do norte do Brasil, mas eles querem chegar a São Paulo, que é a maior metrópole do país. E assim como a família que eu lhes mencionei, a maioria dos haitianos vêm do norte, mas querem todos chegar a São Paulo, que é a maior cidade do país. E vivem o que nós chamamos de empregabilidade, porque eles estão na informalidade. E vivem dos empregos que podem conseguir ir da informalidade. Mas a grande maioria, como eles não conseguem realizar o sonho de uma vida melhor. Não é porque querem ficar aqui em México. Eles querem ir aos Estados Unidos. Querem chegar aos Estados Unidos. Como não conseguem atravessar a fronteira. Como já não conseguem passar por a fronteira. Então, acabam ficando aqui. Então, eu creio que é por isso que aqui estão, verdade? Em estes três anos, nos temos esforzado para melhorar a sua economia e a da sua família. Se concretaram mais de 40 mil 700 milhões de pesos de inversões privadas para criar oportunidades de trabalho de alta qualidade, logrando a geração de mais de 40 mil novos empreis, abatindo com isso a taxa de desempreo. Em Baja California, vamos por buen caminho. Tercer Informe de Gobierno. Francisco Arturo Vega de la Madrid. Gobernador.